Tiramisu saudável, sem açúcar e sem glúten, quase, quase igual a um tradicional. É tão, tão bom! Começar por separar as gemas das claras. Bater as claras em castelo com metade do eritritol. Bater as gemas com a outra metade do eritritol. De seguida, misturar o mascarpone. Envolver o creme de mascarpone nas claras, suavemente, aos poucos, para que as claras não quebrem. Molhar os palitos em leite ou café frios. Estes são caseiros, a receita estará na legenda. Depois, fazer camadas com palitos, creme de mascarpone e cacau, duas ou três camadas, consoante o tamanho da travessa. Não coloque cacau na última camada e leve ao frigorífico 8 a 12 horas. Na hora de servir, aí sim, polvilhe com mais cacau. A receita com parete estará na legenda.